Fala aí gente, tranquilo? Eu sou o Gustavo Machado e você está assistindo o meu canal Ô Gustavo Machado Bom pessoal, eu estou aqui mais uma vez gravando pra vocês um outro vídeo de imitações, de músicas aí Dessa vez eu resolvi trazer um funk Porque eu pensei o seguinte, cara, imagina como é que deve ser imitar os personagens cantando Tipo o Stitch, o Mickey cantando um baile da gaiola, tá ligado? Deve ser muito bom, então eu quis trazer pra ver como é que vai ficar Se vai dar certo, não sei, mas vamos tentar Lembrando aí que sugestões de personagens de músicas pra poder gravar aqui Aqui nos comentários, só dizer aí embaixo Se você ainda não conhece os personagens que eu imito O link do meu vídeo de imitação tá aqui na descrição, depois assiste lá São 142 vozes de personagens de desenhos animados Assiste e depois você volta aqui e sugere uma música, um personagem Pra poder fazer no próximo vídeo, beleza? Espero que vocês gostem do vídeo e sem mais delongas, vamos para ele Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiola Cheiro de marola boa, ei, tu tá na gaiola Para malandragem eu ganho, ei, tu tá na gaiola Os amigos faturando, ei, tu tá na gaiola Santão, santão, sem saltão e rebola Ei, tu tá na gaiola, ei, tu tá na gaiola Sentão, sentão, sentando e rebola Vai descendo no bom dia Vai descendo a danadinha, vai descendo no bom dia, vai descendo a danadinha, vai descendo no bom dia, pesca-musca, p****dura. Sentando a bola. Pensa o tempo. Pesca-musca no bom dia. Eu tenho que falar a misca-musca pra pegar a voz do Mickey, senão não vai... É o que tem pra hoje, gente. Bom, pessoas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Clica no sininho pra ativar as notificações dos vídeos novos. Compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, no seu Twitter, Facebook, no seu Instagram, nos seus stories, no seu grupo do WhatsApp com os amigos. Comenta aqui embaixo o que você achou, sugira personagens novos pra eu poder gravar, músicas e tudo mais. E me siga nas minhas redes sociais que estão aqui na tela, em algum lugar que eu não sei, deve ser aqui embaixo. É, a importância é me seguir no meu Instagram e minha página no Facebook. Segue lá, curte a página também, que é nóis. Valeu? Acho que por enquanto é isso. Valeu.